O que é essa, mano? É o Twitter, mano! É o Twitter! É o Twitter! Ah, velho! Todos nós lua da hora tá tudo fodido. Vamos pro Instagram de novo. Ah, velho! Não! Eu quero Dine! Eu quero Dine, Titan, Titão, qualquer porra. Essa aí, velho! Tu quer o que você quer dar? Ih, que papinha, tronco! Eu boto o óculos daquele mago falando. Não era esse algo... Não! É esse mesmo! Esse é onde, velho? Tá com nebina, não, né? Ah, tá! Vambora, vamos pra galera! Vambora! Iupi! 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 É os guris, velho! Os guris não tem como! Vá, guris! Não tem como, né? Os caras tão falando com a voz de Deus! Ué! Como assim, velho? Ecoando! Ecoando, velho! Ecoando! É vacuando! Caixota! Eu queria! Que garotas palhaços! Pare de bater com a sua antena! É só o Ita que sabe o que fazer! Eu tô batendo com a minha antena! Eu queria que garotas palhaços fossem mais real de pessoas! De nada! Eu quero ficar com os outros! Cadê os outros? Aí! Ah, mano! É demorou! Todo mundo com a antena? Cadê os dois? Ah, mas tá trancado! Ah, mas tá trancado aí! Ninguém adianta! Ah! Bísery pod! Que susto, cara! Achei que era um bicho! Achei que era um bicho é ótimo! Ah, mas o bicho também não faz bife? Faz! Faz, pô! Ah, só pra... Vida! Eu deixei o frame na nave! É... Perdeu! Talvez a gente... Isso! Já começou com a gente perdendo, não é mesmo? Ah, foi a turret! Foi a turret! Aqui não tem nada! Caralho! Caralho! Pois é! Tem alguma coisa aí, rapaziada? Eu tô doido! Não tem uma caminha também não? Não! Tem nada! Tá porra! É o mesmo lugar! Tá! É... É... Deixa o cara gozar, velho! Deixa o cara gozar, velho! Ele é definitivamente... Colô! Ok, cat! O que ele é desconecto, velho? Placa! Pesca! 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 Eita! Kill da merda, tá? Pega o corpo do rock! Pesca! Eu não consigo... Pegar, velho! Olha pra ele, então! Tá, vai! Pega! Eu consegui! Conseguiu? Pega aí! Pega aí, eu vou... Ah, eu vou virar aí, olha! Tem aranha! Vai, 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 vai! Pode vir pra trás, tem nada! Pode... Pode sair! Vai lá pra fora! Caralho, velho! Não acredito, cara! Velho, o jogo travou na hora que ele morreu, tá? Só escutei o... Puta que pariu, velho! Eu só ouvi ele explodindo, velho! Puta merda, velho! Que luz desconectou, velho! Que maravilha! A luz dele deve ter caído, velho! Pô, flanagem! Por isso que ele tava... Nossa, tá pior que... Tu pegou a lanterra do Rock? Peguei! É, pelo menos a lanterra... Felizmente eu tinha espaço! Ué! Pra mim apareceu que o Flame foi coletado, velho! Maluco! Você tem sorte que ele chegou na zaga! Eu tava com 4 itens! É, que coisa! É porque você não viu o meu menino morrendo! Ele tava andando de bordo e de repente me espalda nas costas dele! Isso é muito triste! Acho que foi ele! Velho! Tá o corpo do Flan aqui, velho! É o corpo do Rock! Pra mim tá você aqui na minha mão! Eu, isso daí é o corpo do Rock, cara! Velho, tá literalmente você, velho! Não, ele não é literalmente eu! Olha que ele tá voltando! O menino vai morrer também! Let's go! Deve ter bugado porque eu queria sair, eu vei! É, tinha dois itens, tem três itens mesmo! Nossa! Verdade, né? Deve eu ir lá buscar! Existe lá! Quatro! Nervamente eu morrer... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Tá aí, tem demora pra caralho pra carregar. Carregar. Caraca, o vídeo tava aqui assim, ó. Eu aqui parecia muito um álbum de música, cara. Cover assim. Ei. Ei. Ah, não. Não vou jogar não, mano. Na moral. Fodei o mapa assim. Ah, mano. É só subir as escadinhas. Nossa. Vai deixar o Finn lá mesmo. Ah, não tem como trazer, né? Não tem como trazer. Não tem como trazer. Pra mim, ele trazer ele junto. Que misericórdia, cara. Agir escada, viu? Ué. Não tem como trazer ele junto. 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 É possível, né, velho? Não tem como trazer ele junto. Tem como trazer ele junto ao époque. Parabéns, quem ligou a luz aí? Eu liguei a luz agora. Alright. Agora a luz tá acerta, mano. Nossa, tá como vai a luz. Caralho. Tanque, pariu. Olha o que ele fez para o meu garoto. Olha o que ele fez. 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 Pode ir lá, Fence. Olha o que ele fez. Tem coisa lá pra cima também, velho. Eu ouvi alguém correndo lá em cima. Eu ouvi alguém correndo lá em cima. Mataram meu menino sangue frio, velho. Meu menino levou um tiro. Ah, queima a roupa inclusive. Ainda tem os itens dele lá em cima, velho. O quebra-nose tá muito em cima daquele e tem um bracken lá também. Eu não vou voltar lá, não. Tem um bracken lá também? Encontrei ele quando eu tava saindo. Olha ele tá subindo. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Não, não, não. Não, 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 não. Acho que eu sei o que que é. Ô ta ali, mano. Ô ta ali. Ô ta ali, velho. Não tem ninguém aqui, não. Ela tá ali, mano. Ela tá ali, ó. Olha aqui. Olha pelo... Fens, vem cá. Olha ali pelo painel. Olha ali pelo painel. Olha ali, ó. O painel. O de cima. A câmera não consegue. A câmera não consegue. Caralho, velho. Olha, filha da puta. Eu tô saltando ali, mano. Não, no painel. Vai lá, lá. Vai embora. Então, a câmera mostra a menina. Sim, a câmera não leva a menina. Ele é pra não. The most likely to die next time, beleza. Você vê alguém atrás de você, Femi. Eu sei, eu vi. Cara, eu tava na câmera do Topcatch. Ele subindo a escada, rodando assim. E eu deixei a câmera travada nele, né? Na moral. E, tipo, eles subindo lá no morro, assim, um cara parado, assim, ó. Fazendo assim, ó. Cara, tá maluco. Vambora, velho. Cagaço. É. Vambora, vambora. Pagou quanto dinheiro isso aqui, velho? 700. E tal, vale a pena. Vambora. Deu. Cara, que medo. Vai demorar três anos pra carregar de novo. O cara. Ó. Rock. Depois que pousa. Literalmente, depois que pousar, corre pra escada. Eu vi um nímico na escada. Eu vi um nímico. Sim. Sim. Eu vi você vendo ele. Vambora. Rápido. Demora não. Demorou, né? Sabia, velho, que ele tava falando muito, velho. O maluco dormiu no ponto aí, feiamente, velho. Meu menino foi o que fez o brilho gigante. Ele vai fazer o bingo de todas as mortes, né, velho? Olha só. Chegou aqui, mano. Pô, pior que ele eu fazer bingo de todas as mortes, né, velho? Ah, pauta ele pisar numa mina, né? Ainda. Opa. O lado bom de Eclipse é que tem mais item, né? Aí eu não sei. Esqueci de carregar a lanterna. Parabéns pra mim. É, então conserva ela, né? Puta merda, velho. Calma aí. Volta, Luciano. Pode ir vindo, pode ir vindo. Vem de novo. Vem de novo. Tá. Tem como a gente subir. Quer ir subir? Me espera aí, me espera aí que eu vou botar aqui. Tem lá em cima também? Nem fudendo. Não. Pelo menos não por enquanto. O Fence deve ter ficado lá, né? Tá, telefone. Eita. É, parece que não tem nada aqui em cima não. Peguei um telefone aqui. Caramba, que lugar labiríntico, velho. Flane? Tá. Tô aqui. 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 Cachorro também. Aí, é mole. O problema é que o cachorro é gigante. A gente é sábio. Gente. A gente meio que viu de primeira mão. Velho, não tem mais nada. Tá, porra. Vem, 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 vem. Tá. 12. Puta merda. O FPS baixo fudeu ainda mais, velho. Olha ele ali, ele sabe subir a escada. É. O cachorro tá bem ali embaixo. Você sabe que a gente vai ter que pular, né? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer ali e vou fazer barulho para o cachorro subir. Faz na outra escada, pô. Outra escada tem o gigante. Tem o gigante? Eu não vi ele. Eu não vi ele. Tchau. Oi, muito aqui. Tchau. 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 Música Filha da puta, velho Porra, velho Na porta da nave, cara O que aconteceu comigo? Mas aí você pangou, né? Ele me pegou no ar Mas aí você meio que pangou assim, né? Porque eu literalmente tava falando de pousar a nave Pra descer rápido Porque tava eclipse Aí tu começou a contar História ali, pescador Entendeu? Aí é mole Mano, eu tomei um susto quando o cachorro Quando o cachorro subiu ali e te matou ali em cima, velho Caralho Pode adicionar umas coisas na lista aí pra comprar, velho Vai ser foda E falando do bingo, meu bingo tá quase completo Só falta três bichos agora pra eu morrer pra ele É, pô, o bingo aí vai ser concluído, pô Contando a mina Mas tem a tragédia e a comédia, velho Tem a tragédia e tem a comédia, olha só Mas não pegou um item só pra ver se for São dois itens separados São dois itens separados Mano, o lampião surgindo do chão aqui, velho Lindamente É uma luminária, né? Precisa subir pra jogar lá embaixo, velho Eu não tô jogando lá embaixo, né? Eu tô esperando que as pessoas peguem através do corrimão Justo, eu acho O que é isso aqui? Dá pra pegar mesmo Ele é rápido ali, parece que eu vi um bug plug Qual é, cara? Qual é? Parecia muito, cara Olha, ué Arrombado, mano Ele abriu na primeira tocada Responsível Responsível, então É, o que for daquela run foi a porra daquele coro hat, filho da puta, velho 680? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá 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 Tá Tá, tá 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 Tem mais não nada Nada O Top Cat disse porque ele vai ficar na meta. Ele só quer ficar, ele não falou que ia dar orientação. Cagada! É isso, né? É, acho que sim, né? Cara, é muito idiota isso, mas é muito bom. Sabe qual é a melhor parte disso? Eu não sei. Não sei como fazer um player com isso. Tem? Ah, sim! Ah, sim! Aham! Vai ser quantos? 998. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!